e saudações subaquáticas tudo bem com vocês uma série estreou a pouco no netflix para quem tem netflix obviamente pode assistir clube de mergulho que vocês estão vendo aí vou contar um pouco do que eu achei das coisas que estou observando não assisti ela toda ainda mas de antemão como sempre já se inscreva no canal se não for inscrito muito conteúdo de mergulho disponibilizado totalmente de graça em todas as playlists aqui do canal e dá uma conferida se você gosta de mergulho gosta no mar e quer aprender você que é mergulhador ou quer ser mergulhador tem várias lives vários documentários muita coisa interessante aqui no melhor canal de mergulho da américa latina então se inscreva se você já estiver inscrito veja se o sininho das notificações está ativado para você não perder nenhum conteúdo e também o joinha fica até o final do vídeo se valeu a pena você dá o joinha e também se você já assistiu essa série quer saber mais algumas outras coisas se você gostou se você gostou se você não gostou quero saber sua opinião comenta aí quero saber o que você achou do clube de mergulho então vamos lá para o que interessa em se você fizer essa série foi filmada lá na austrália na grande barreira de corais então as margens de keep mercy um grupo de jovens mergulhadores investigam uma série de segredos depois de uma delas misteriosamente desaparecer só lembrando é uma série original Netflix então é aquele mesmo tipo de pensamento os mesmos cortes de câmera o mesmo tipo de plano sequência os mesmos enquadramentos de Stranger Things da rua da rua esqueci o nome daquela que é do acampamento lá do shopping da bruxa então igualzinho séries Netflix que você já conhece que já está acostumado mesmo estilinho só jovens aqui ó como a gente pode ver meio uma malhação meio um rebeldes pra quem é dessa época né é muito é muito artificial isso eu já vou deixar um spoiler o jeito da dos atores se expressarem talvez seja comum isso na austrália mas a mim não me agradou então clube de mergulho vou colocar aqui o trailer deixa eu só pausar pra liberar o áudio pra vocês aqui também e vocês terem suas conclusões aí pelo trailer opa eu sou a lori estamos indo caçar um tesouro você também vem? bem-vinda ao clube do mergulho um lugar nosso só nosso sair no Indy mergulhar com a Steve, a Anna e com a Mad tem sido uma das experiências mais incríveis da minha vida que achado deve valer algumas moedas eu acho que vai chover logo é melhor a gente ir embora agora vai ser uma tempestade oh meu celular eu deixei no barco isso quando amiga de vocês desapareceu? há três dias ela achou alguma coisa o que ela achou? os segredos estavam guardados no fundo do oceano segredos? eu sou só o aventureiro mais famoso do mundo mas elas precisam de tempo pra pensar vamos nessa quem colocou o casaco na água quer que todo mundo ache que a Lauren sumiu na tempestade elas estão sobre grande perigo, Anna vamos lá Mad, faça a varredura Anna, presta atenção eu vou focar no rochedo calma e metodicamente onde você achou isso? tem certeza que é dela? tenho, absoluta tem alguém me seguindo querem alguma coisa que eu encontrei e eu não sei em quem confiar a Lauren sabia de alguma coisa e a gente precisa seguir o rastro dela é perigoso então por que se arriscar, Izzy? os parcos ficam seguros no porto mas eles não foram criados pra isso eu acho que estamos perto de descobrir uma coisa importante mas eu não sei explicar parece que uma aventura aguarda nunca atrapalhe uma mulher ocupada Steve, cuidado com a mesa tá legal, isso não vai funcionar vai mergulhar com a gente não pode vestir isso qualquer coisa que tá aqui será melhor do que essa coisa horrorosa não é tão ruim então quero saber o que vocês acharam boa parte aí já mostra bem do de tudo, ó durações aí de 27, meia horinha cada episódio, ó pá então temos 12 episódios de 27 minutos tá tudo aqui no Netflix então uma série teen é isso que não não desce é meio essas séries pré-moldadas enlatadas Nickelodeon Disney coisas que passaram por exemplo TV Globinho séries aí Icarly Drake e Josh é tudo teatrinho de escola que negócio artificial engessado mas pra quem gosta né então tem algumas coisas aí que eu não vou dar spoilers então talvez se você quiser assistir né tá aí a dica clube de mergulho assista volte comente aí mande no meu instagram nas redes sociais fala assisti gostei da série por isso 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 não gostei porque o que você falou é muito artificial é esquisito engessado viajaram na história as minhas impressões aí são essas se você gostou eu respeito se você não gostou também também respeito aí que nem o meu gosto e quero que respeite então dá uma olhada assista aí meia horinha dá pra maratonar tranquilo num dia aí clube de mergulho hein uma dica pra vocês assistirem aí no netflix então se gostou e ficou até o final abraços molhados obrigado a todos e te vejo lá no fundo do do Legenda por Sônia Ruberti